Hey! E aí? Bom galera, pra quem não sabe eu tô de mudança E se você não sabe é porque você não me segue no Twitter Então me segue agora lá Então acabei não conseguindo gravar nada pra essa semana Mas como sempre eu tenho uma gameplay engavetada pra vocês Nessa gameplay tava eu, Cascagui, Scotonauta, Raposito e Leandro Bife Foi uma custom que a gente jogou de DBD E se você não é muito fã de gameplay eu convido você pra assistir essa Porque essa ficou muito engraçada E aproveitando também, se você gostar dessa gameplay Eu tenho um canal secundário onde eu vou postar só isso Então se você não conhece, aproveita e já se inscreve aqui E lá vai ser gameplays desse tipo e séries que eu vou gravar sozinho ou com alguém Bom, mas então é isso Semana que vem a gente volta com a cronogramação normal do canal Espero que vocês gostem e é nóis Oxi, esse David Kik de bermuda, que porra é essa, velho? Apoio e respeito Caralho, que maluco Forte, né? É E aí, olha lá, vamos dar o cu Ah, mano Essa música me diverte, cara É Wonder Road Dá um tempo aqui pra eu comer Ah, não, Scott Vai, 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 eu vou comer Galera, essa figura tá pesando o mapa, mano Você tá comendo o que aí, de bom? Macarrão, quem é, Casca? É o Maer Ai, caralho Acabando aqui É esse também Vamos lá, amigo Opa, acabamos? Vamos lá Cai nesse coco Putz Que lenta, meu Caralho, que homem gostoso Nossa, deixa eu Mano, olha o p... Gostando funk Incrível Foda Oi, caralho Opa, e aí, amigo? E aí, amigo, cadê? Aonde? Hum Vai comigo não? Eu vi isso, tá, cara? Caralho, né? Marcio, você tá vindo armado, mano? Ai, não quero você, não Quem era aqui, o gostoso sem camiseta? Caralho, você é muito sato, cara Ai Moça, que mentira, tu, caralho Ele era pra tentar mesmo Hum, Leandro, achei seu Hex Eu vou infernizar sua vida Acho que ele vai tirar agora Onde tirou, já? Tirou agora Tirou, mano Que isso, gostoso Que susto Caralho Não trava Então me cura Me cura, senão não vai passar Vai Eu não consigo, porra O cara tá me travando, porra Não dá pra passar Vai se fuder, vai, amigo O outro foi embora, que filha da puta Eu quero ficar perto de todo Achei um gerador, clã Boa, cara Mais você, hein? Eu e você, ó Aquela cena do Sharns on the Beach Tá ligado? Pode crer Sharns on the Beach Ai, cruz Ai, creme todinho Caralho Não, não nesse Não, no outro Não, não Você não vai dar tempo Para, para Filha da puta Caralho, tá vendo? Vem até mim, não venha, não venha Viva, gostoso Viva, gostoso Viva o caralho, cara Que isso, cara? Você aqui atrás do negócio Me ajuda Eu morri Caralho O cara virou a Luigi Olha, eu vou vazar Eu vou vazar Você vai ver Eu vou embora 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 Eita Eu vou vazar Vou ter que voltar Pelo Rotonauta O Casca não me salvar Eu nunca mais falo com ele É isso aí, Casca Gui Acabou o nosso relacionamento Pode correr, amigo Eu te defendo com o meu corpo Que isso? Cadê o botão? Gente, cadê o botão? Me ajuda Não Mano, você não salvou a porra do teu amigo, sua porra Ai, ó Tá, planejado Vem pra fuga Vem pra fuga nessa porra Então vem Então vem Caralho Gente, vou entrar em estrogonó Cara, eu assim Pega a minha mão Vamos embora Gente, me ajuda Não, mano Ô, filho da puta, mano O car, mano Eu tava me Eu tava me Mas, Casca Gui Bota a porra do Perk lá do Iron Will Pra você não ficar gemendo, caralho O que que é Iron Will? É um cara mordendo um pedaço de pano É o Will o nome dele Como é que é o Puikekwai? Como é que é o Puikekwai? Fudeu, Leandro Achou, Casca? Achei, pai Tô de Will e Will, né? Will e Will Eu sou aquela mina que canta Chanderley Chanderley? Chanderley Chanderley O que que vocês querem ver? A sua mãe O que que é aquilo lagachando? Eu não sei o que tá achado Mano, o que que tá acontecendo? Que pariu, gente Aquele ano Mais, Buio Lá na rede Ponto Sua mãe Cara, ele tá com um bagulho que deixa muito lento fazer Que que é isso aí Caralho, virou tigortetigre Ah, ele tá de mim, mano Achei um negócio muito doido aqui, rapaziada Ah, porra Olha a mobilização Ah, porra Todos amamos Jesus Cristo Eu andarei sobre as águas do sangue dos meus inimigos Que que é isso aqui, mano? Ah, não, vem no soco então, porra Ah, porra Ah, ele me botou a máscara Ah, socorro, galera Scott Scott, isso não vai dar legal não, Scott Quem é que tá preso? Quem é que tá preso? O Mingus Ah, que legal saber Tô perto e não vou te salvar O Mingus vai salvar o Mingus Olha aquilo ali Não tem alguém aqui, não Bate nesse cara aqui na minha frente, aposito Nunca te pedi nada Olha lá Só dá-lhe Não, 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 não Ah, mano Não, não, eu vou morrer, mano Vai não, pô Aí na caixinha Tira o aparelho aí Ah, aí, com todo respeito Vai chupar um pinto, mano Mano, a gente vai morrer Todos vamos, né? Agora, Jesus Cristo Tu é um filho da puta, hein, mano Mas tô de fimose ainda Sai daqui Ai, mano, é sujo Ai, mano, é sujo Eles estão lá no outro canto do mapa Acabou de mostrar Gabo de uma puta Foi sem querer, mano Capizitos Você gosta de pneu? Oi, eu é brabo, mano Tô vendo um ali do lado Ali, ó Aqui, ó Pra cá Não, 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 com todo respeito Mano, que moleque Mano, eu não sei quem é pior Sai, porra Larga o G, hein, cara Larga o G Ai, que susto, meu O cara se assustou O cara se assustou Miguel, Miguel, Miguel Miguel Ah, raposito Será que tá aqui Ou será que tá aqui Onde será que tá Que legal Que ele tá fazendo Como se estivesse zoando Mas ele realmente Achou que tem alguém aí Olha o Kascagui O último herói da terra Mano, qual o motivo Do clique soltar Ô, louco, raposito O cara fez o gerador na sua A cara, mano Cara, ele tava no gerador Quase acabando Ele deu a meia volta Pra ir fazer um gerador Que tava na, sei lá Raposito, mata esse cara Na moral Vou ganhar o game Relaxa Kascagui Gameplays Caralho 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 Caralho, ele se loop Kascagui Gameplays Ele se loop Olha o cavalo Olha o cavalo Olha a porta do cavalo Vou te mostrar Um bagulho maneiro Pega aí O que você pretende Procurar aí No canto do mapa Mano, mata o Kascagui Mano, o que me irrita É que isso pode dar certo Não, mano Tô falando But you can say, baby É Ai, você é viado demais Olha o cavalo Olha o cavalo Olha o cavalo Deixa eu te mostrar o bagulho Porra Vai ver o cavalinho Cavalinho Cavalo Vai, cavalo Vai, cavalo Vai, cavalo Vai, vai, vai Vai, vai Ai, voa Morre Quase escapei, mano Rola pinto dura Sério? De nada De nada, Leandro Abatedouro Ascursos Ah, mano Mal pauzão Ainda bem que eu vim de óculos Ascursos Graças a Deus Ai, que delícia Que delícia Ah, pode tomar no pôr Tem aqui atrás Não, eu vou achar Tô correndo um amigo aí, hein Mano, o Raposito é o cara mais bossa desse jogo O cara, mano, tá safe Tá safe demais O cara fica tirando Tá porra, oxi Já pegaram o Nick e não usam regata, mano Tô não, mano Tô jogando o RPG Ele tá quieto, mano Ele tá concentrado Tô concentrado, gente Ai, eu tô preso no palito Oxi, seus cridos Oi, Deus abençoe Sabe uma coisa que eu percebi agora? Eu tô de sprint burst E eu tava correndo É, a minha criação tá vindo matar a gente Ainda bem que eu tava de luva Baixa a mão, Casca Vai dar o cu Pode ser que você tá com o machado levantado Você anda mais devagar, Casca Mas eu não sei abaixar sem soltar ele Vou ter que ligar Mas shake Ué, tu tava machucado, Scott? Não, nem fudendo Não, ele tá com o addon de um machado Não, 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 não Não, não Vou assistir daqui de cima Eu vou narrar Chase Andando no meio do milho de cara No feno Tronachek Casca que vem Dá um hit na parede Pula a janela Perdi a visão Caralho Caralho Casca que eu ganhei Eu gostei, gostei, Casca Gostei Ai, não tem engancho Não, não tem engancho O cara tirou O filho da velha Onde eu vou? Relaxa, relaxa, carrega Não vai conseguir me pegar não Jesus Cuidado, Jesus Cuidado, Jesus Ai, ele machucou, Jesus Pai Chegou outra agora, mano Meu Deus Ih, ele tá pegando machado, viado Eu avisei Tudo certo, tá tudo certo Opa, e aí, Jesus Pai Cadê você, hein? Gostoso Vamos entrar pela rede Jesus Puta merda Ai, é delícia E se ele tiver no rede? Eu não vou ver Ele tem, ele tem Eu tenho certeza que ele tem Não tô não, tô não Tô não, tô não Vou orar, vou orar Se você é filho, eu sou pai Vai precisar orar olhando meu cu Eu achei a escotilha Achou? Fica com ela, então Cadê vocês, mano? Vou acender uma luz pro meu pai Ele tem machado Puta Galera Xandão, calma, Xandão Eu fui embora, eu fui querer Corre gostoso Ele viu gostoso Corre gostoso Corre gostoso Precoce 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 Corre! Ele não me pode tocar Ó mano Corre drague Desenvolvido Corre Gostoso Eu I Transcrição e Legendas por Quintena Coelho